Música A Organização Mundial de Saúde Animal oficializou o novo status sanitário do Rio Grande do Sul. O estado foi reconhecido oficialmente como zona livre de aftosa sem vacinação. Uma conquista histórica depois de 20 anos do último caso de aftosa registrado no estado. Nós estamos nos preparando para esse momento há 20 anos. Desde os nossos últimos eventos sanitários, que foi, como a gente costuma dizer, levamos uma rasteira do destino, nós começamos a nos preparar. Nós levantamos e começamos a construir, a pavimentar esse caminho que nós estamos hoje. Nós trabalhamos muito a capacitação do nosso pessoal técnico, o nosso georreferenciamento, a informatização de todo o nosso sistema de defesa agropecuária. E nós costumamos dizer que foi uma decisão muito madura tomada pelo Rio Grande do Sul. Ela foi uma decisão tanto do corpo técnico, da Secretaria da Agricultura, quanto do Ministério da Agricultura, e também com as entidades representativas dos produtores e também das indústrias. E hoje estamos muito felizes, é uma conquista do povo gaúcho e nós esperamos muito que as pessoas se sintam pertencentes a esse momento. Ela vai repercutir diretamente no nosso agronegócio, mas o agronegócio é o reflexo do sucesso do estado. Então, o agro indo bem, o estado do Rio Grande do Sul vai bem, Então, todos os gaúchos devem se sentir prestigiados e também comemorar essa grande conquista de certificação internacional. Um dia histórico para marcar essa conquista para o estado e também um evento histórico com autoridades, representantes de entidades, instituições acompanhando aqui na Secretaria. Perfeito. Além de ser um evento histórico, ele é um evento de décadas que teve, se espera no estado do Rio Grande do Sul para a gente conseguir conquistar essa carta, esse diploma que reconhece que o estado do Rio Grande do Sul realmente tem um patamar sanitário diferenciado. E isso é mais uma façanha que todos os gaúchos podem levar como um galardão, como uma medalha, porque realmente o Rio Grande do Sul é reconhecido como uma estância totalmente diferenciada e nas Américas cada vez mais rara. O nosso produto, a nossa carne, a nossa pecuária, a partir desse momento, ela acessa mercados, ela possibilita com que hajam novos investimentos no Rio Grande do Sul e, acima de tudo, é uma parceria de sucesso público-privada, público com os nossos investimentos, nossos valorosos e técnicos servidores e da parte do produtor rural da indústria, também todo o convencimento de que tudo que tinham que fazer foi feito e, ao final, se conseguiu esse sucesso absoluto. Inovação nesse evento, acompanhando aqui da Secretaria, esse evento que foi realizado pela Organização Mundial de Saúde, realizado em Paris com transmissão para todo mundo, também em diversas línguas, enfim, todo mundo pôde acompanhar aí esse anúncio. Perfeito. Ele foi um evento transmitido, então, via internet. É o primeiro evento transmitido via internet. Ele congregou, realmente, todas as nações que têm assento nessa organização. E isso fez com que, de uma forma bastante tranquila, observando todos os patamares sanitários, afinal, o Rio Grande do Sul está num patamar autossanitário animal. Então, nós temos que observar também as regras sanitárias com relação à questão da Covid. E isso fez com que, na residência de cada gaúcho desse Estado, pudesse ser acompanhado essa grande oportunidade de conquista desse diploma. Marco, que resulta de uma caminhada longa, um trabalho intensivo, que se iniciou depois de um momento extremamente desagradável para o Rio Grande do Sul, lá em 2000 e 2001, mas que não esmoreceu e não desanimou os setores produtivos de insetar uma caminhada que resultou num trabalho intensivo e que se colhe os frutos agora. E esses frutos são o resultado desse trabalho e que vem trazer aos setores produtivos de proteína animal uma condição diferenciada na qualidade dos seus produtos que poderão ser ofertados e é o passaporte para se alcançar mercados mais exigentes e que o Rio Grande do Sul não tem, ou não tem até então, acesso. Isso é um diferencial muito grande e certamente os setores produtivos se sentem valorizados nesse momento. E pelo Fundesa, o Fundesa se sente gratificado por ter estado ao lado do Serviço Veterinário Oficial, tanto federal quanto estadual, especialmente a Secretaria da Agricultura, o Serviço Veterinário Oficial, que propiciou toda essa articulação e essa coordenação do trabalho que foi desenvolvido. Foi, sem dúvida nenhuma, um trabalho qualificado. O Rio Grande do Sul alcança na área de defesa sanitária animal um status diferenciado, agora com a chancela do organismo internacional, a Organização Internacional de Saúde Animal, e que nos remete a uma condição diferenciada. Então, o estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado, as autoridades sanitárias, os setores produtivos, trabalharam intensamente e se alcançou um objetivo altamente desejado e buscado. Realmente, nós estamos aqui, então, na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, nesse 27 de maio, um dia histórico, importante para a agricultura e para a pecuária do Rio Grande do Sul e para a economia como um todo, por que não? Um dia em que, agora, às 7 horas da manhã, a Organização Mundial de Saúde Animal anuncia a condição e o status de um estado livre de aftosa sem vacinação. É um momento histórico, importante e muito bem foi referido aqui pelas lideranças que se pronunciaram agora pela manhã, que foi construído a muitas mãos. Nós temos aqui uma área técnica na Secretaria que se pronunciou e que merece todos os elogios. Por quê? Isso foi construído nos últimos 15, 20 anos, não é algo de agora, porém, nesses últimos tempos, sim, através de aporte de recursos do governo do estado. O nosso governador Eduardo Leite, que se empenhou muito nesse quesito, da logística, com veículos, com investimentos que foram feitos nos últimos 2, 3 anos agora, em especial neste ano, garantiram, então, esta condição. Então, tem que valorizar a história dos secretários da agricultura que passaram, dos governos, das equipes técnicas que passaram, mas, em especial, este momento onde foram cumpridos algumas exigências finais para que isso acontecesse. Então, para nós, da EMATER do Rio Grande do Sul, que somos vinculados à Secretaria da Agricultura e ao Estado, é uma alegria muito grande. E fica aqui o reconhecimento aos nossos agricultores, nossos pecuaristas, que agora têm essa condição e isso tem um reflexo muito grande em termos de economia, em termos de resultado, porque traz, abre mercados, mercados importantes, mercados que remuneram melhor, mercados que antes não eram atingidos. E isso vai ter um reflexo fundamental e muito importante. E a EMATER fazendo parte desse processo todo hoje. O Rio Grande do Sul, então, livre de aftosa, sem vacinação, na importância desse momento, desse reconhecimento para o Estado e também o papel da EMATER, né, junto a essa grande conquista. Na verdade, o papel da instituição, ela sempre foi estar ao lado dos produtores, informando, levando a informação de forma muito tranquila. Então, o nosso papel, historicamente, foi esse. E, nesse momento, celebramos essa conjugação de esforços que se chegou a essa possibilidade que hoje abre fronteiras. Então, nós temos agora uma responsabilidade maior ainda. E isso, a EMATER vai continuar contribuindo com as entidades e os órgãos para que nós possamos ter sempre esse status. Então, é uma conquista de diversas mãos, construída tijolinho a tijolinho, certo? Então, é uma grande oportunidade para os produtores que desencadeia todo o processo. Quer dizer, a agricultura, o setor primário, ele é uma engrenagem pequena, mas extremamente forte, que leva todo o desenvolvimento a todas as outras cadeias. Então, é um momento de celebração que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento histórico para o Rio Grande do Sul, para a agropecuária do nosso Estado. Nosso Estado será reconhecido internacionalmente Zona Livre da Febre Aftosa, sem vacinação, certificado pela OIE. Podemos acessar 70% do mercado internacional de carne. Esta conquista, este feito, se tornou possível porque teve a união do setor produtivo e a união do setor público, que trouxe ao nosso Estado um objetivo comum, a valorização do produto gaúcho. Dia 2 de junho é comemorado o aniversário da ASCAR. Juntas, Emater e ASCAR executam ações, programas e políticas públicas em parceria com a União, Estado e Municípios Gaúchos. Na trajetória de 66 anos, a instituição se tornou referência no uso de metodologias de comunicação e assistência técnica e extensão rural e social, atualmente, atuando em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. A Emater ASCAR Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. Um trabalho que busca a soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, disponibilizando políticas públicas, programas, projetos, ações e serviços do Estado. Emater ASCAR, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. E para marcar os 66 anos da ASCAR, vamos ver como a assistência técnica e extensão rural e social faz a diferença na vida das pessoas. Hoje eu venho a falar um pouco do que Emater fez na nossa propriedade, na nossa vida e que mudou bastante coisa. Então, há dois, três anos atrás, eu procurei Emater, que a nossa ideia era desistir com as vacas de leite, e procurei para achar uma outra alternativa no lugar da produção leiteira. Nesse momento, então, fui recepcionado lá pelo pessoal da Emater e me propuseram uma solução, uma produção de leite a pasto, com custos menores e que eu iria ter uma rentabilidade muito melhor. E a partir daí, a gente começou, então, a formar essa parceria junto com a Emater e hoje está se tornando praticamente um grande sucesso aqui na minha propriedade, uma propriedade praticamente exemplo. nossa rentabilidade aumentou quase 600% em lucro. Hoje eu só tenho a agradecer aos profissionais de Emater que nos auxiliam aqui na nossa propriedade e também quero dizer que aqui na minha propriedade eu não faço nada, não faço nenhum investimento sem antes pedir opinião para esses grandes profissionais que fazem um grande trabalho aqui na nossa micro-região em todo o Rio Grande do Sul também, no caso. Eu só tenho palavras de agradecimento a fazer a Emater aqui do município de Fagundes Varela. A nossa história lá no campo é muito breve, assim, né? Nós tínhamos uma propriedade e ela não era utilizada, ela era uma propriedade que estava sem utilização e nós fizemos, nós viemos fazendo essa transição há algum tempo já. E quando nós começamos, nós não tínhamos, a gente não conseguia imaginar o quanto era difícil para ter a propriedade. Nós não tínhamos casa, nós não tínhamos água, nós não tínhamos praticamente nem luz, nem nada lá. Então quando nós conseguimos isso, nós partimos para a segunda etapa. Como começar a produzir, como cuidar da terra e a nossa intenção era exatamente a agricultura orgânica. Quem conseguiu nos possibilitar essa transição para que a gente tivesse toda essa questão técnica foi a Emater. Aí foi o momento que mudou a nossa perspectiva de toda a situação. Por quê? Porque assistência técnica, o comprometimento, a possibilidade que os professores nos deram, entendeu? de contato e de visitas para que a gente pudesse fazer um trabalho que a gente faz hoje de desenvolvimento. Isso veio tudo da Emater, principalmente de todos os profissionais, inclusive das aulas que nós tivemos lá no CETAM. Sou produtor rural desde 2000, quando eu adquiri essa propriedade. E logo em seguida a Emater nos auxiliou com financiamentos. A gente começou com as estufas, implemento, trator, caminhão, galpão. Essa estufa que a gente está produzindo morango também foi todas. E ultimamente, o último financiamento foi uma cisterna que a gente tem para reservatório de água para o verão. Trabalhamos em família, eu, a esposa e um rapaz de 23 anos. Através da Emater a gente conseguiu variedades mais apropriadas para o nosso clima. A gente está vendendo em feiras. E desde o princípio a gente sempre trabalhou na modalidade orgânica. Então a gente trabalha hoje certificado, a gente é produtor certificado. E estamos aí. Se não fosse a Emater, eu não sei o que seria de nós. A gente sempre, graças a Deus, a Emater sempre nos apoiou e sempre nos incentivou no nosso trabalho, para nós continuarmos na nossa lida de agricultor. E a gente está fazendo um melhoramento genético do gado e das instalações. A gente trabalha com a biodiversidade, fazendo os projetos, melhorando o solo, melhorando os campos, com a produção do gado. O meu gado hoje está bem melhor. E tudo isso sempre com a participação da Emater, que me ajuda muito. Participa sempre, sempre, sempre de todos os projetos. De todo o manejo aqui do gado. A gente faz todo o acompanhamento da genética, da cuidado com o sanitário do gado. O gado é acompanhado tudo pelos técnicos, pelos agrônomos, pelos veterinários da Emater, que fazem assistência aqui para nós, aqui em Viamão. Olá, eu sou a Michele, presidente da Comafite, que representa os municípios de Itati, terra de areia de Três Forquilhas, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje estou aqui para falar da importância da assistência técnica rural para a nossa cooperativa. Desde a fundação da Comafite, até os dias de hoje, a Emater sempre participa e sempre nos ajuda muito. Com a formalização, a instrução de como acessar as políticas públicas para comercialização, o trabalho social com os jovens e com as mulheres e a instrução para os agricultores no campo e agricultoras sobre turismo rural, sobre o solo, sobre todas as suas atividades e produções. Destacamos que a Emater, ela é extremamente importante para todas as cooperativas do nosso Estado e do nosso país. Com a Emater, conseguimos conectar mais de 40 cooperativas do Estado, fazendo um processo de intercooperação onde conseguimos comercializar os alimentos de uma região para a outra. Com a assistência técnica rural, a cooperativa percebeu a importância do jovem no campo e fomentou um processo de sucessão rural. Prova disso sou eu, uma mulher que estou à frente da cooperativa hoje. A nossa Asbrae se irmana, se solidariza nessas comemorações alusivas aos 66 anos de criação da nossa Ater Pública da extensão rural no Estado do Rio Grande do Sul. Tudo começou há 66 anos lá com a Ascar e por isso o presidente Geraldo transmita a cada servidor o nosso mais carinhoso e mais afetuoso abraço por essa conquista tão brilhante. Fiquem todos com Deus. E veja a seguir, zoneamento indica melhores regiões para o cultivo da Nogueira Pecã. Música 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 Música